O que eu tenho a dizer do Rodrigo Caio é o seguinte, galera. Eu estou vendo já da briga no chat. Uns gostam, outros não gostam. Eu entendo o seguinte. Trata-se de um zagueiro. Trata-se de um zagueiraço que no Brasil sobra. E sobra com... Assim, mas com folga, galera. Com folga. O Rodrigo Caio jogando. É, o Rodrigo Caio jogando. Ai, já tomou meu susto aqui porque Marcão Betão acaba de entrar na... Os bastidores aqui para poder baixar o vídeo aqui no Zona. Mandar um beijo para o Marcão Betão. Né? Porra. Pensa num cara sensacional, esse rapaz. É por isso que é a minha morna. É por isso que eu sou apaixonado pelo Marcão Betão. Eu não escondo isso de ninguém. Pensa num cara que ajuda todo mundo. Então, assim. Ele sabe que eu sou enrolado, que eu sou meio jumento, meio burro com essas coisas. Então, ele está me ajudando aí. E aí, cara. Para mim, o Rodrigo Caio sobra e sobra com força. Eu gosto do Rodrigo Caio. Gosto. Torço. Sou um dos caras que estou na torcida aqui para que o Rodrigo Caio possa se recuperar. Possa ter um ano tão maravilhoso como ele teve em 2019. Só até o ano de 2019 foi um ano ímpar na carreira do Rodrigo Caio. Foi. É verdade. O Rodrigo Caio, ele já tinha esse histórico de lesões, né? Lá na época do São Paulo. E aí, infelizmente, ele não conseguiu ter uma sequência pós-2019. Mas, torço. O Flamengo fez um trabalho de cambagem, como eu muito brinco, né? Pô, com o Rodrigo Caio, que levou muitos meses, né? Levou um tempo grande que o Rodrigo Caio ficou afastado. Aí, depois, o Rodrigo Caio começou a ter uma sequência. Acreditávamos que estava tudo bem. E eles entenderam o melhor fazer essa artroscopia agora no final do ano. Que, infelizmente, parece que estamos tendo alguns problemas. Eu não sou médico. Conversei com algumas pessoas que são, mas também não são especialistas. Dizem que parece que essa tal bactéria pode ser algo hospitalar. Enfim, está tudo muito precoce para que a gente venha aqui, se achar o Deus da razão, começar a acusar ou apontar dedos. Mas eu vou ser muito franco, né? Aí, aí. Está vendo? Já chegou aí. Já subiu o vídeo, Arromba? O vídeo está aí já, tá? Eu estava vendo vocês. Aí, vocês estavam querendo saber se estavam no grupo de membros. Eu já tinha mandado no nosso grupo. Tinha mandado para o Rafael. Eu falei, cara, eles devem estar tendo algum problema lá para baixar o vídeo. Eu já baixei. Boa noite para todo mundo, galera. Estou chegando aí só para ajudar o pessoal. Estou acompanhando, estou assistindo. E aí, Rafa, você quer complementar alguma coisa? Eu espero e torço para que o Rodrigo Caio consiga. Acho que é muito cedo tentar forçar uma renovação com o Flamengo. Ah, o Flamengo prometeu a ele um reajuste, uma compensação, uma valorização, dado o ano de 2019. Só que tem que chamar ele novamente para conversar e falar, entendo, você até merece essa valorização. Eu quero te ajudar. Eu entendo. Mas você tem que me ajudar, Rodrigo Caio. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um contratozinho de produtividade que vai te dar bonificação. Se você participar de pelo menos 70% das partidas, você ganha um bônus de tanto. Fica melhor para o Flamengo e fica melhor também, na minha opinião, para o jogador. Porque o Flamengo querer colocar mais dinheiro para um jogador que está constantemente ausente, eu entendo que não é a melhor estratégia. Não sei o que você acha disso, Marcão. Eu até tive um papo desse com o Rafael, inclusive. A gente estava dando ali a notícia dessa possível renovação. E eu falei, cara, eu acho que dá para renovar. E aí o Rafael me lembrou, falou assim, cara, olha só, o contrato dele fecha em 2023. É um cara que não tem se apresentado tanto nos últimos tempos com relação à frequência. A frequência dele é muito baixa nos jogos. Principalmente nesse ano de 2021, foi muito baixa a frequência dele. Por que não esperar mais um ano para que ele, se ele estiver bem, e aí sim a gente faça uma renovação, levando em conta que ele tenha um percentual maior de frequência. E eu acabei concordando com o Rafa. Falei, cara, é isso mesmo. A gente não precisa ter pressa. Eu acho que é um baita de um zagueiro. Acho que ele joga muita bola. Acho que ele está no Brasil mais por conta desse problema físico que ele tem. Ele, inclusive, já fez testes para jogar fora e tal. E nos exames médicos ele falhou. Eu acho que ele está no Brasil mais por conta da questão física do que da questão técnica do Rodrigo Caio. É um jogador muito bom. Mas ele sofre. Com a incidência ou não, o único ano que ele foi muito bem é um ano que tem uma comissão muito boa dentro do Flamengo. A minha esperança é que a comissão do Paulo Souza consiga colocar os jogadores em forma, em ordem para jogar. se vai dar certo, se vai dar certo taticamente ou não, a gente vai ter que esperar o trabalho do Paulo Souza seguir para a gente poder avaliar. Mas, vendo o currículo do pessoal que veio com ele, eu me sinto empolgado com a comissão técnica dele. São pessoas de qualidade. São pessoas que têm essa expertise para colocar esses jogadores aptos para jogar. Então, assim, na parte física, na parte aeróbica, na parte dos processos de trabalho da comissão técnica, eu estou bem animado. Na parte tática, a gente vai ter que esperar um pouquinho do Paulo Souza, para a gente ver, para a gente poder saber realmente como é que joga, se isso vai casar com os jogadores do Flamengo. Mas, a parte física, eu acho que é uma boa comissão. Eu acho que tem grande possibilidade dos jogadores estarem em forma. Essa é a minha esperança, porque o Rodrigo Caio tenha um bom ano de novo. Coincidência ou não, quando tinha aí a comissão do Jorge Jesus, ele fez um baita ano. Não teve lesão. O Paulo Souza já pediu até equipamentos de prevenção de lesão. Então, assim, me estranha um pouco também o Flamengo não ter tanto interesse em ter esses aparelhos antes da chegada do Paulo Souza. Eram aparelhos que já estavam mapeados pelo Departamento Médico do Flamengo. E o Flamengo não fez a compra, né? E aí a gente não sabe o porquê que a gente não fez a compra. Mas, agora, com o Paulo Souza, a gente vai ter esses equipamentos. Tomara que a gente consiga prevenir as lesões que foram tão marcantes no ano de 2021, que atrapalharam tanta gente, né? Se a gente for ver aí, a gente joga uma final de Libertadores com jogadores totalmente fora de forma. Então, o jogador, isso, o plano de lesão não foi o ideal no ano de 2021. Cara, eu vou pedir para o Rafa, eu vou pedir para o Rafa colocar os mesmos comentários aí, os mesmos não, né? A sua opinião com relação a toda essa história aí do Rodrigo Caio. Mas deixa eu antes ler a Cristal. A Cristal Castro ajudou aí, Marcão, na última live aqui, né? Ela mandou bastante informação legal. O que ela pede aqui é o seguinte, galera. Pô, vamos com calma aí. Vamos tentar criar empatia, né? Vamos ser um pouquinho mais empáticos, cara. Vamos colocar no lugar do outro. Chega a duvidar de que seja flamenguista, mas também não acho que é para tanto, tá, Cristal? Como pode tripudiar? É que é o seguinte, eu entendo um pouco lá do torcedor e ficar chateado. É um gasto desnecessário do clube, mas eu também concordo com o tipo da gente ter um pouquinho de empatia. O atleta passa por um momento difícil. A gente aqui, e eu fui culpado, tá? Vou dar um abraço a torcer aqui. Eu fui um dos caras que critiquei o Michael. É verdade também que nós não sabíamos que ele estava passando por um momento sério, né, de depressão, um momento de tristeza muito grande, e isso atrapalhou um pouco o rendimento dele. Mas empatia é fundamental, galera. Empatia também eu acho que é uma palavra legal que o Cristal usou. Seria importante a gente conseguir... Eu sei que a galera tá... Eu fui um dos caras que critiquei muito o Dedé, né, boneca de pano. Ah, estão chamando ele de canela de vidro. É, pô, aí o Rafael Nonato falou E aí, NSS, pro Rodrigo Caio, não sei o quê. Mas, nesse momento, vamos primeiro torcer, né, mandar boas vibrações pra que o cara possa se recuperar, galera. Assim, ninguém gosta de ver, pelo menos eu entendo, né? Ninguém gosta de ver ninguém mal. Ninguém passando por momentos de dificuldade. Então, depois a gente decide se é pra permanecer ou não. Eu quero ouvir a sua opinião, Rafa. Por favor, uma palavra a você com relação ao assunto, Rodrigo Caio. Cara, primeiro eu achei legal. Acho que essa conversa, ela tem que ser feita. Eu até destacava na live que eu fiz com o Arthur, sexta-feira, que se trata de um drama humano muito grande, até do ponto de vista do jogador. Pô, o jogador veio, teve um ano de lesão, fez uma cirurgia que o colocaria numa condição melhor pra começar o ano de 22. E aí, a cirurgia dá problema. O cara vai parar no hospital, tá tomando antibiótico por vir intravenosa, quer dizer, talvez não seja uma infecção tão simples. Agora vai fazer uma cultura do líquido do joelho pra ainda saber o que tem. Então, é lógico que é um drama muito grande. Mas o que eu me sinto à vontade pra falar? É sobre a parte profissional. Você ser empático com o jogador, é você ser respeitoso, é você torcer sempre pelo melhor do ser humano, mas não é isso que tem que motivar uma eventual renovação de contrato. Eu sei que não foi isso que ela falou, mas eu só acho que a gente tem que separar as coisas. O que é o respeito e o que são os interesses do Flamengo. Aí, o Alain começou, o Alain iniciar o tema, ele falou sobre uma promessa que o Flamengo fez ao Rodrigo Caio em 2019, ainda, de valorização salarial. E ele disse que o Rodrigo Caio merece. Eu não sei se ele merece ou se ele mereceu. Talvez um dia ele tenha merecido. Eu não sei se ele merece, porque o jogador tem que ser remunerado ou receber uma renovação a partir do que ele vem produzindo. Infelizmente, isso acontece, e isso não é só com o Rodrigo Caio. Às vezes, é aquela situação que o pessoal costuma dizer que você perdeu o bonde. Quer dizer, se você faz uma renovação com o Rodrigo Caio no final de 2019, você teria todos os motivos para fazer um contrato longo com ele ou manter o mesmo tempo de contrato, mas um aumento salarial. Isso aí seria perfeitamente justo. Isso aí seria justiça. O jogador tem que ser premiado de aquilo que ele apresenta. Só que o Rodrigo Caio, a partir do ano de 2019, ele passou a entregar muito pouco. Eu digo assim, entregar com muito pouca frequência. O Rodrigo Caio passou a ser um jogador que joga pouco. E aí, um jogador que joga pouco, e aí eu entendo que teve essa conversa com o Flamengo, não foi um contrato, o Flamengo não se obrigou a fazer isso, mas o próprio jogador tem que entender que as condições mudam. As condições mudam. Até porque hoje o Flamengo tem que pensar no zagueiro, tem que pensar em gastar dinheiro com o zagueiro justamente porque o Rodrigo Caio não joga. Então você tem uma mudança orçamentária e uma mudança de planejamento justamente por causa da condição física do Rodrigo Caio. Então acaba sendo incoerente um jogador fazer com que o clube gaste mais dinheiro para ter alguém para repor uma posição que ele não cumpre e ainda assim querer um aumento. Então, a despeito de todo o respeito que eu tenho pelo Rodrigo Caio, considero ele um ídolo do clube. Sim, sim, foi postergada devido à pandemia. Eu sei. Só que hoje, talvez o dinheiro que o Flamengo poderia empregar na justa remuneração aumentada do Rodrigo Caio vai ser o que a gente vai gastar no salário de um zagueiro que vai jogar quando ele estiver no departamento médico. Isso tudo tem que ser pensado também. Eu acho. Lógico, vai ter gente que vai falar não, combinou. Combinou não tem essa. Combinou tem que arcar. Mas eu acho que o planejamento tem que ser um pouco mais de nome que eu acho que pode partir até do próprio jogador o entendimento de que as condições mudaram de maneira muito abrupta e muito severa. O Marcão falou uma coisa que eu não sabia. O departamento médico pediu equipamentos que poderiam melhorar a parte física dos jogadores e o Flamengo só comprou depois que o pedido foi feito pelo Paulo Souza. É isso? Já tinham mapeado as duas ferramentas. Ah, tá. Tanto o GPS... O GPS é uma nova geração do GPS, né? Que é usado no Flamengo. O Flamengo usa uma versão bem antiga já. E esse outro... O outro equipamento que é o de prevenção de lesão ele vê até a contração do músculo e tal. E assim, o GPS era que ele poderia funcionar na academia e outdoor, né? Ele poderia funcionar na academia e no campo. Então, assim... Eu não sei o porquê que não foi feito a atividade. Só para o vídeo de novo, Marcão. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL